DG ABC Mix, oferecimento, Prima Clean, Algure, TS, Revestimentos, Reiki, Todesco. Olá, tudo bem? No DG ABC Mix de hoje eu tenho certeza que você vai aprender e muito. Sabe aquela etiqueta cheia de símbolos? Então, nós vamos ensinar tudo pra você. Tem dicas de filme e livros. Lavar roupa pra você é um bicho de sete cabeças? Conhecer aquela simbologia da etiqueta nem sempre é fácil. Nós fomos até uma lavanderia e conversamos com um especialista. Saiba tudo agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre simbologia das roupas. Aqueles símbolos que vem na roupa pra lavar, você muitas vezes não sabe o que quer dizer. Você tem um tipo de um baldinho, tá? Que tem uma água dentro. Normalmente quando tem esse baldinho, o que que realmente significa isso? Significa lavar em máquina, na realidade em lavador, tá? Esse baldinho só é válido pra lavar a mão quando você tem um baldinho e uma mãozinha dentro dele. Aí sim, é lavar na água manualmente. Se ele não tem, significa que você pode lavar normalmente em qualquer máquina de lavar. E quando você tem um número dentro desse baldinho, ele significa o quê? A temperatura máxima que você pode usar para lavar essa roupa. O alvejante, você tem um triângulo. Na realidade é um triângulo que você pode alvejar a roupa. Quando você tem esse triângulo realmente na peça, pode alvejar inclusive com cloro. Se ele tiver com um X, não pode alvejar. E se ele tiver o triângulo e duas barras dentro do triângulo, isso significa que você pode alvejar, somente não pode alvejar com cloro. A passadoria, normalmente o símbolo é exatamente o ferro, tá? Ele vem com pontos. Isso significa o quê? A temperatura de passadoria, tá? Então ele vem com um ponto que é 110, 2 pontos 150 e 3 pontos 200 graus. Se por acaso vier uma roupa, uma simbologia que você não conheça, qual a melhor forma? Vá até a internet, procure saber o que é para você fazer um serviço adequado à sua roupa. E semana que vem você vai aprender com dicas sobre lavar roupa branca, camisas e muito mais. Eloísa Perecer é Tati, uma adolescente típica, incapaz de aprender matemática, mas inteligentíssima na hora de criar planos para fugir dos castigos da mãe. Acompanhe agora o nosso trailer de lançamento. Fala sério? Fala sério! Olha a hora! Caraca! Fala sério! Querido diabo, hoje eu acordei super atrasada! Você só tem que acordar cedo, ir para a escola, estudar e passar de ano. Fala que mãe, para de me bubizar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano que eu vou, eu tenho certeza. Meu ar. Caraca, um e meio. Di, na boa, o dia que já não tava bom ficou muito pior. Ninguém merece arrumar tanta confusão. Como é que você é louca de deixar a cachorra andar assim sem guia na rua? Engraçadinho, nada a sua conta, tá? Mas a Tati tem, tipo assim, o dom. Uma irmãzinha adolescente. Você? Eu espero que você consiga fazer minha filha entender matemática, porque eu tô pagando uma fortuna pra isso. Não tá essa, fortuna. O que é essa? Mil, pô. Você é teimosa, garota. Você nunca vai arranjar um namorado desse jeito, viu? Quem disse? Fica sabendo que geral na escola é fim de mim, braço. Ai, tia, esse é o Zeco. Ai, ele é o cara mais lindo e desejado da escola. Tudo maneiro contigo? Tudo maneiro, tudo mais ou menos maneiro. Tá maneiro. Ah, maneiro, maneiro. Você vai hoje à noite na festa de formatura, não vai? Vamos de um colega ali! Heloísa Pericê, Marcelo Adner, Thiago Rodrigues, Luizy Cardoso, Maria Clara Gueiros, Pedro Neslin, Marcos Caruso e grande elenco. É mole. Hoje o cara veio numa de querer me provocar. Me liga, Deus, eles vão acabar ficando. A gente faz amor, telepatia. Não aguento, filho. Tudo dá certo. O amor sempre vem, senhor. O Diário de Tati. Um filme de Mauro Farias. Você acha o que? Você acha que eu nunca beijei ninguém? Não, acho não. Tenho certeza. Que isso, Tati? Eu estava tentando morder, mas é muito duro mesmo. Eu preciso da faca. Breve nos cinemas Quer ganhar um par de entradas para o show do Zé Geraldo no Teatro Municipal de Mauro neste sábado? Então mande e-mail pra gente agora no dgbctv.com.br A primeira pessoa que mandar, ganha. Concorra! E agora, vamos para o nosso momento leitura. A dica de hoje é do autor José Rui Gandra, Coração de Pai. O livro mostra a história sobre a arte de criar filhos, mostrando relatos e aprendizados de homens que descobriram a função de pai. Sentimento criado capaz de ultrapassar gerações. E o programa de hoje termina por aqui. Na próxima semana, temos encontro marcado. Eu e você, aqui no DGBC Mix. Continue com a gente conectado através do nosso canal do YouTube. Até a próxima! Muito obrigado, seu Paulo! Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Tchau, tchau! Tchau, tchau!